Você ouvirá agora diversos offs para vinhetas feitas para seus colegas do norte e nordeste do Brasil. O tempo está se esgotando. Prepare-se. Aqui você é mais poderoso. Detonando só as balas sonoras. Preparem-se. O show vai começar. Cybertron Prime Evolution e o seu comando ultra digital. E para comandar o Prime, ele. O top DJ Jefferson Prime. Tudo pronto, meu DJ? Então, vamos lá. Vibrando. Prepare-se. Os querosenes estão chegando. Prepare-se. Os querosenes estão chegando. Lembre-se. WhatsApp 091991713427 ou pelo e-mail neleovolts arroba gmail ponto com. Venha gravar conosco. Venha. Estúdio Voltz. Muito obrigado. Obrigado.